E o pessoal do Tarot está na área e vamos fazer papo com eles agora aqui no Culto 22. São 10h08. Estamos aqui com o pessoal do Tarot aqui nos estúdios da Cultura FM, recebendo aqui o Caio Chahim, vocalista da banda, o Hamilton Suassuna, que toca violino, o conjo, bandolim, Lucas Gemelli, bandolim, acordeon. A galera toca um pouco de tudo aqui. Vamos falar um pouquinho das novidades do Tarot, que aliás, tem hoje uma grande notícia, né? O Tarot passou aí para a segunda fase do Projeto Brasile Independente, organizado pela TV Globo. Boa noite, meninos. Bem-vindos ao Culto 22. Parabéns. Salve, salve, galera. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui novamente. Conta aí dessa novidade. Vamos contar a primeira novidade aí, antes de tudo, porque o Projeto Brasile Independente existe há alguns anos aí, né? Que a Globo faz as inscrições das bandas independentes. Parece que esse ano tiveram quase 300 inscrições, 280, 190. Estava ouvindo até no DFTV hoje, por acaso. Na hora que anunciaram uma das partes das bandas que foram classificadas aí na primeira triagem, há 30 bandas que se classificaram. E vocês estão aí entre as 30, junto com o Tarot, a Alan Massa e outras bandas que têm vários estilos, né? Têm várias linguagens ali, musicais, dos Projetos Independentes do Brasil. É bacana, né? Pois é, ficamos surpresos ao amanhecermos hoje. Na verdade, a notícia chegou através de uma galera que acompanha a gente. A gente nem tinha... Nisso que acompanhar a gente. Porque, na verdade, a gente se inscreveu no último dia, cara. Fala confusão. Isso foi bem engraçado. Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, falando, amigo, eu te vi na TV. E aí acabou que, enfim, a gente recebeu essa notícia. Hoje ficamos muito contentes, né? E estamos ali do lado de São Burgente, né? É, Touro, Alan Massa, enfim, uma galera firmeza. Então, é uma alegria poder estar sendo reconhecido aí, entrando nesses concursos. Além do Caio, o Lucas e do Tom, que estão aqui com a gente, a banda tem o Vitor Neves no baixo e o Vitor Tavares na bateria. E, cara, vocês lançaram... Está fazendo quase um ano, né? Vocês lançaram o primeiro disco cheio de vocês, que foi o Dia de Vida, né? Foi em mais de um ano passado. Vai fazer um ano no mês que vem, né? Claro. De muitas transformações e muitas viagens. E você estava comentando aqui, quando estava rolando o bloco do Tom Massa, justamente dessa transformação do som. Eu ouvi o som de vocês lá no Galpão 17, naquela noite lá que estava tendo o evento da Bandweiser lá, junto com o Lola Falouza, né? Lola de parte. Uns dois primeiros atrás, já tinha sido o vídeo passado retrasado. E, cara, bacana, né, velho? Assim, vocês têm uma performance muito bacana. Até comentei isso no ano passado com os meninos do Lupo também, que vocês tocaram novamente para o Polo da Raca, né? E moraram melhor, até os 17, vocês tinham tocado naquela coisa das bandas classificadas, que tocam no início e tal. E ano passado vocês tocaram no horário melhor, cara, e muito legal. Além da performance, é a resposta do público. Você já tem o Flow Club, que já acompanha, que canta as letras, as meninas, que fica enlouquecidas. E a performance, vocês... É uma performance muito bacana, né? Então, isso ganha muito forte. O que vocês estão imaginando, planejando em 2021? Pois é, cara. Na verdade, assim, a gente está vindo de várias transformações muito profundas, né? A reta final do ano passado, com o Porão do Rock, também já nos jogou em um lugar muito desafiador, né? Muita coisa acontecendo, muita gente se envolvendo. E acabou que, recentemente, o Tom entrou na banda, né? Com o violino, a gente acabou abdicando das guitarras, migramos o som verdadeiramente para essa sonoridade bem distinta. Agora, a matriz da banda é acordeon, violino, bandolim, banjolão, washboard, instrumentos todos não muito convencionais, né? Complementados com bateria, baixo e violão. Mas, assim, acabou que o som se transformou muito nessa virada do ano, né? E o show da Bud, que você falou, duas semanas atrás, foi a primeira vez que a gente apresentou essa... Na verdade, a segunda vez, né? A segunda vez que a gente apresentou em Brasília, mas antes foi um show no iPad Bando, que foi um show bem pequenininho para 100 pessoas, o pessoal mais próximo da gente. Então, o show da Bud foi uma primeira... Uma primeira amostra, né? Desse novo som, que é o que vai desembocar, na verdade, amanhã, né? Porque amanhã, essa data no Criolino, a gente vai fazer um show um pouco mais extenso, que geralmente não dá para fazer shows mais extensos, né? Os eventos, eles sempre têm uma coisa assim, mais de uma hora de show, que geralmente a gente vai dar um show com várias músicas novas, músicas antigas que a gente não toca também, todas nesse novo... Nesse novo arranjo, nesse novo ambiente, né? Que está um ambiente muito mais performático. Já tínhamos essa coisa da performance, mas agora está realmente muito maluco. E com dançarinas também, né? Pois é, cara. É todo uma performance, né? Falou. Ah, não, isso que eu ia falar, as participações da galera do ciclo, que a gente está cada vez mais próximo desse tipo de arte agora. A gente teve um encontro de palhaços de Anápolis, e entrou em contato com um monte de gente, assim, no nosso show, a gente abriu, pô, quer fazer uma intervenção? Vai lá, faz aí. E foi nessa que a gente conheceu a Marmota, que é quem vai acompanhar a gente amanhã também. No primeiro momento, tentativas de definição, né? Rótulo, o pessoal de mídia adora o rótulo. Chamaram vocês meio de rock cigano, uma coisa nômade. Pirata do Idão. Pirata do Idão, é? Então, inscreveram agora esse vídeo pra falar o que ouviram, mano. Lá no show da banda, uma amiga nossa, vi um rapaz, que eu conheci a banda, falando na frente, e falaram assim, meu Deus, isso parece uma mistura de um cigano doidos com uma pirata maluca. Acabou caindo aí, né? Eu acho assim, a gente já antes buscava esse lugar do rock cigano, dessa coisa da música nômade, né? Tentando buscar essas sonoridades distintas, meio que criar uma matriz sonora pra cada letra, né? Só que eu acho que a gente não chegava lá. A gente ainda estava muito perto de uma matriz mais pop rock, né? Com muitas guitarras e tudo mais. E agora a gente talvez... Aliás, com certeza, a gente chegou muito mais no sérgio dessa ideia. Agora, com certeza, a gente pode falar com propriedade que tá um som muito cigano, muito circense, ao mesmo tempo com muitas misturas, assim, de um som mais mediterrâneo, hipse, bálcãs e árabe também ao mesmo tempo, junto com o ritmo brasileiro, né? Porque a gente também mistura muita coisa de fobó, bairro, assapé. É uma salada de fruta. E é uma soadeira um pouco, né, velho? É, você dançando, se contorcendo e tal. Então, minha irmã... Se não tiver uma condição nada ali, vocês vão usar. Minha irmã, no fim do show da Bud, minha irmã me mandou uma mensagem, a pessoa falou, pô, acho que você tem que ir um nutricionista, pra ver uma coisa de recuperação de líquido, né? Tomar um suplemento que, cara, a gente sai do palco moído, né? A gente tá chegando cada vez mais nesse lugar, assim, da performance no palco ser meio que um ritualzão mesmo ali. E aí, a gente vai cessar outras coisas, né? Assim, no final, né? E aí... Essas coisas do personagem também, da construção, das narrativas e das parcerias também. Então, a gente tá mirando mesmo cada vez mais esses espetáculos, né? Transbordar o próprio sentido da obra e fazer essa conexão com o público ser totalmente catártica. Agora, a capuchou, a gente vai lá pra trás, todo mundo morto, fica brigando pra ver quem vai comer de chão, que tá todo mundo morto. Não tem ideia, né? Tem que ter um sexto elemento aí pra me achar. Tom, como é que tá sendo tornado com essa trupe louca, a gente tem que ficar um novato na turma aí? Como é que vai se juntar com essa de maluco aí? Não, velho, cara, doideiro sem limite. Não, mas é... Foi uma surpresa, até falo pra ele direto, foi uma surpresa muito grata esse ano, que a relação tem se dado de uma forma muito natural, tá sendo... As coisas estão se construindo de uma forma bem legal lá, né? E eu também tô conseguindo explorar um lado que eu senti vontade, mas que não é tão fácil de explorar no violino, que é bem esse violino popular mesmo, né? Como a gente estuda no violino, normalmente você vai pra escola mais erudita e tal, e aí você fica meio que ligado ou preso nesse repertório mais erudito e tal. E o Tarot tá dando oportunidade da gente experimentar várias coisas e casar com as ideias e os vários instrumentos e tal. E a entrada do tom foi uma coisa muito louca porque foi bem na virada do ano mesmo, né? E aí a gente tinha alguns shows marcados na Chapada, o Vim, nosso querido Vim, decidiu percorrer outros caminhos, anunciou a saída dele da banda ali no fim de dezembro. A gente tinha, uma semana e pouco, tinha esse show na Chapada. A gente falou, putz, e agora? O que vai acontecer? A gente decidiu não procurar outra guitarra, decidimos na verdade entrar. O Tom já, o Tom tocou com a gente nos dois planos do rock, foi no primeiro? Foi no de 17. Foi no de 17, é. Junto com a Isadora Pina, né? E aí tocou conosco também no clube do show, então já havia uma relação, né? Já tinha alguns shows aí que a gente já tinha tocado com o Tom, já tinha umas ideias. Ele já era o sexto elemento na paredira, né? E aí esse rapaz, então a Ria encontrou morada em nosso coração de uma vez só, cara. Porque essa virada do ano foi muito especial mesmo. A gente chegou no show da Chapada com surgiram músicas novas e as músicas antigas já entraram dentro dessa nova estética, né? Foi realmente uma quinta muito mágica, que trouxe o nosso som pra um lugar que a gente verdadeiramente queria desde o início, sabe? Então a gente sente que está fazendo uma coisa agora muito interessante mesmo. O que chama a atenção. Do Híria de Viva, vocês lançaram recentemente um novo clipe da Música Chaleira, né? É o terceiro clipe que vocês lançaram, que o Infoção foi o primeiro. O Lóvio Caixa chegou a ter clipe? Pois é, então. Na verdade, é uma bagunça de materiais. De clipe, clipe mesmo, a gente tem Meritiana, que a gente lançou que é do EP, né? É do primeiro EP. É o de dança contemporânea, o do primeiro EP. Aí, do novo álbum, a gente fez o clipe de construção e uma animação de A Corte à Realeza. E agora, a gente lançou recentemente dois vídeos, um de nove caixas, que é o Alvivo no Clube do Choro, que você estava conosco já, né? O Tom está lá tocando conosco nesse Clube do Choro. Foi o do lançamento da Ilha de Viva mesmo, a gente demorou vários meses pra lançar esse material. E lançamos agora Chaleira, que a gente gravou no iPad Panda, agora no show do início do ano, também agora nesse novo formato, né? Então, é isso. E Chaleira, curiosamente, a gente está fazendo nela um medley, explorando várias outras músicas também, né? Como ela é o nosso forró, a gente está envolvendo aí nela trechos de Pagode Russo. Então, assim, tem vários, a música vai entrando, né? E vai indo embora por outros lugares. Oi, eu estou com essa liberdade de criar e da sugestão, então, em todo espaço que eu vejo, vocês estão aí, por favor, aí. Massa. Amanhã, vocês com o Consuelo, ela mandou um beijão pra Cláudia D'Arbert. Estou devendo, olha, isso é devendo um ao outro, uma visita dela no Cult 22 aqui, pra bater um papo com a gente aqui, com o Consuelo, que lançou ano passado também um disco, e o Chá de Gin, banda de Goiânia, né? Fala um pouquinho do Chá de Gin, que acompanha a rádio, acompanha o Cult 22, já conhece, vocês vão ouvir o Sondres aqui também daqui a pouquinho. Fala dessas parcerias desse show de amanhã lá, cara. Pois é, cara, o Chá de Gin é uma banda de parceiros de Goiânia que a gente conheceu fortuitamente na estrada, a gente estava num show em Piracanjuba, no interior de Goiás, e aí, enfim, a gente estava saindo na van de madrugada, foi bem na hora que o Chá de Gin estava chegando também, né? E a gente cruzou ali rapidamente, em dez minutos. Em pontos da estrada, né? Em dez minutos ficamos amigos ali, eles chamaram a gente para tocar em Goiânia, depois chamamos aqui para Brasília também, né? A gente tocamos lá em Itaguatinga, e aí foi desenvolvendo essa relação, a gente já tocou umas três vezes juntos, se não me engano, né? É uma galera muito firmeza de Goiânia, que faz um som muito autêntico, com grandes letras. O Diego é um intérprete muito interessante, muito visceral, então canta muito o vocalista da Chá de Gin, Diego Vander. Galera muito firmeza, então assim, o primeiro show aqui em Brasília é deles maior, isso Itaguatinha a gente fez com o Carecres, um espaço um pouco menorzinho, e pô, vale a pena, deles eu acho que o grande hit é o Benzinho, não sei se estava a pedir aí para tocar. Não, vamos tocar, mas na outra vez eu tinha tocado o Benzinho, a gente tocou uma gravação nova com duas participações aqui, que eu até coloquei aqui, deixa eu clicar aqui no set list, que é o Carlos Brandão e com o Carlos da Coral, chamado Preto Verde. Sim, Preto Verde é bom demais. Vou tocar aqui na sequência. E a Claudinha, né, Consuelo, de março, ali, de... Tendo como bola de apoio, o pessoal do Passo Largo, né? Só isso, só isso, só o garoto. Fala Fala, Thiago, se escorrendo. E aí, enfim, a gente está com a nota. Foi a galera que a gente escolheu para estar com a gente nessa primeira... Porque assim, a intenção desse show de amanhã é essa mesmo, sabe? Apesar da gente ter feito essa participação na Band Party agora, a gente já está desde o início do ano planejando essa data no Cervejaria Piolina como... O início do trabalho é o desenvolvimento mesmo dessa nova fase, toda nova narrativa, porque, para além do som, a gente tem toda uma narrativa estética por trás de contações de histórias. Agora a gente está fazendo cortejos antes do show. A gente começa desplugado no público e vai migrando até o palco, né? Isso tem sido muito louco porque tem sido realmente magnetizante, assim, né? A galera geralmente fica dispersa antes de show. O cortejo vai passando e cola todo mundo na frente do palco. Foi assim lá no primeiro dia na Band. Foi legal. Inclusive, pareceu que foi o show mais cheio, mas apesar do horário, mas... Mas era cedo. Você chou na primeira Band? Fomos a segunda, né? A segunda. E aí acabou que a galera veio e colou, né? Veio para frente do palco. Então, pareceu um show até bem cheio. Então, é isso, assim, dessas novas histórias, né? e gravações novas com esse ano que estão planejando alguma coisa? Pois é, esse ano a gente vai começar a construir uma história nova e ir lançando aos poucos. A gente ocultou da última vez para lançar um álbum cheio. singlezinhos, clipes, essas coisas. Vai sair single, vai sair ao vivo, vai sair um monte de coisa que vai se costurando até o momento. A ideia é que seja mensal, né? Alternando aos lançamentos de arranjos, às vezes, lançamento de novo, lançamento de clipes, sempre material mensal. Isso foi independente que está funcionando bem, né? Acho que é até melhor que lançar o disco lançando 10, 12 músicas. E também, assim, a gente caiu num lugar agora muito experimental com essa entrada do tom. A gente acabou vendo, por exemplo, a gente foi um ano produzindo com o Ponte um álbum a minúcia, né? A Idade Bitton um álbum produzindo a minúcia. Para depois nós descobrimos que a música se reinventa com o tempo e que a gente não tem poder sobre as próprias músicas, né? Então, assim, a gente chegou nesse lugar muito de um desapego e de uma abertura, de uma humildade em lidar com as músicas e buscar outras versões, novas versões, né? Então, isso cai também num lugar de nós gravarmos mais ao vivo, que eu acho que é onde reside nossa verdadeira energia é na performance ao vivo, né? A Idade Bitton é um disco muito bem produzido, mas falta esse fogo, assim, da coisa porque a gente passa mais ao vivo. Então, a gente está mirando agora nos preparados para gravarmos ao vivo uma série de faixas, uma série que desembocam em álbum. Já tem álbum novo, na verdade, na mira. Agora mesmo, nesse show de amanhã, a gente vai apresentar cinco novas músicas dessa nova ideia, né? Que vai migrando e se construindo ao longo do tempo. A gente acaba criando muita coisa, entrecruzando e várias versões. E é isso, assim, acho que uma das coisas, assim, que a gente tem percebido com a galera que nos acompanha, né? Dentro dessa construção, dessa cultura taroniana aí, é que tem mistério demais, versão demais e coisa demais para se descobrir. Nunca é esgotável, né? Definitivamente não é uma coisa que se repete. Então, eu acho que, assim, isso também faz com que todos os nossos shows sejam diferentes de alguma forma, né? Então, é isso. Estamos animadaços. Amanhã, realmente, assim, para quem não nos conhece e ficou, enfim, curioso com a narrativa, é um show que vai ser divertido se você gosta, desde punk, rock, até música clássica. para quem não conhece o tarot, escreve um tarote, T-A-R-A-T no final, redes sociais, passa aí as redes sociais, Facebook, Instagram, tem tarot oficial, tem um ponto tarot, é bem misturado, né? O nosso principal meio de comunicação com o público tem sido o Instagram. O nome do Instagram é arroba o ponto tarote. Tarote. Tem o mudo no final, é tarot, é, tem o mudo no final, tarot vem de casa, cartas de tarot do baralho, então no Facebook é só procurar o tarot, o tarote, se quiser o link é barra o tarot oficial, no Facebook, estamos aí em todas as mídias, Spotify, etc., mas recomendamos dar uma olhada no nosso YouTube, porque existe material no nosso YouTube que não está em Spotify, etc., por exemplo, o vídeo de chaleira, o áudio de chaleira, então assim, em cada mídia a gente tem algum easter eggzinho que não tem na outra, né, e convidamos todo mundo a nos acompanhar, porque nesses próximos meses, na verdade, a gente já tem vários shows aí marcados até o fim de maio, e outros também para o segundo semestre, a agenda está bem cheia, graças a Deus, muitas coisas que a gente ainda não anunciou, porque não pode também, mas, fica aí o convite para vocês nos acompanharem, tem muita coisa aí à frente, até o fim do ano, eu acho que a gente já vai ter recorrido, assim, outros lugares, outros estados que a gente não tinha nem imaginado antes, sempre, como tem sim, maravilha, todo mundo convidado então amanhã a partir das 8 da noite, cerveja da criolina, sertão, vincitação 4x1, o nossoelho, chá de gin, na edição, estou achando inclusive para quem quiser ir na faixa desse show quando na bilheteria, manda passar para a gente 8240-1009 para concorrer, vamos ouvir então o som de cada banda começando, por favor, um aviso, por favor, um último, para quem vai no piquenique e no quarta dimensão também, dá para fazer os três, a gente adotou uma política assim, a cena de Brasília é um grande circuito e com artistas muito valorosos, projetos cada vez mais profíticos com uma identidade cada vez mais interessante, então, para motivar a galera a percorrer todos os cantos da cidade, se a galera tiver ido no piquenique ou no quarta dimensão, chegando lá na porta paga o preço de primeiro lote que é 10 reais, para motivar esse circuitão de Brasília e os ingressos estão online, também a venda no Simpla com o link aí nas nossas mídias, segundo lote até amanhã 15 reais lá na porta 20 reais. E as gasolinas amanhã, você é CBB, bem com o Dracal no seu do coração sul e depois lá do software. Vamos nessa. Grande rolê. Grande rolê. Gente, obrigado pela presença e sucesso para o Tarô, parabéns aí pela classificação também no Brasília Independente lá na Globo. Vamos aumentar o som do Tarô, mas sempre vai ser Consuelo e fechando o bloco chá de gin aqui no Culto 22 em Brasília são 10h27. Caralhinha. Pois, gente, brigadão, viu?